Faz Deus, meus irmãos, irei cantar aqui o hino 247, com o irmão Edson, de Montes Claro, no teclado. Vamos lá, irmão Edson! Se fores tentado, não deve ceder. Desiste ao pecado, até o vencer. Se muito valoroso, com fé que Deus dá, Então o inimigo de te fugirá. Não manche as vestes que Cristo lavou, Para embranquecê-las, sangue derramou. Rejeita o pecado, procura imitar. Os que o vencerão, sem desanimar. Amém. 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 Se forças te faltam Para combater Deus ornipotente Pode te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria E terás alegria Em teu coração 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 Obrigado.